Ah! 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 Docinho... Ai, é dor... Ah! Caramba, levou um século. Eu tô suando demais. Ah! Eu tô derretendo! Docinho! Ah, tem gente! Eu tô usando banheiro! Acho que é o número dois. Como você chegou antes aqui em casa? Do que que cê tá falando? Não lembra? Você mudou de ideia e foi tomar sorvete com a gente. É! Você levantou uma mesa inteira e engoliu duas vacas pretas. Tava na terceira quando a gente veio embora. Eu até costumo fazer essas coisas, mas é impossível. Andou logo, Docinho! Não! Eu vou demorar! Eu tenho que ir ao Pit Pinguim e descobrir o que que tá acontecendo. Docinho! 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 Peraí, o quê? Docinho! 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 É! Até amanhã! Ah! Olha quem apareceu! Não que vai adiantar de nada. Quem é você? E por que é igual a mim? Porque eu sou você agora e você sou eu. Manteiga derretida. Eu vou te mostrar a manteiga derretida. Nossa! Você me mostrou que você é mole mesmo, hein? Ai! O que foi que você fez comigo? Ou bem os seus poderes. Mas como? Que bom que você pergunte. Pois é. Eu sempre quis ser super heroína. Parecia tão... legal. Lutar com robôs e monstros. Todo mundo adora super heróis. Mas eu era só uma garota normal. Até que um dia fui trabalhar na feira estadual de ciência e comida na barraca de manteiga frita. Houve um acidente com a fritadeira de fusão nuclear. Meu DNA deve ter se fundido com a manteiga. Finalmente tinha super poderes. Mas acontece que não era um tão super. Eu só conseguia derreter. Cachorros me seguiam. Pessoas tinham medo. Depois me seguiam. Nem dava pra dirigir. Aí! Por acaso você tem idade pra dirigir? Shhh! A história é minha. A parada é que... Tava tudo indo mal. Mas o pior de tudo... É que eu não podia lutar com robôs e monstros. Eu era a pior super heroína do mundo. Foi aí que eu vi os seus vídeos na internet. Eu sou a Docinho. E eu sou uma super heroína. Eu luto com robôs. Luto com monstros. É ótimo, Siri. Eu. Aí, eu resolvi seguir o seu conselho e usar meus poderes de fusão de manteiga pra única coisa que ele servia. Me tornar você. Agora que eu sou uma super heroína, eu nunca mais volto a ser eu. Não pode roubar o meu corpo. Eu não vou deixar... Ah, sério. Ah, eu tô derretendo! Não se derreta assim por mim. Tá na hora de ser super heroína. Ah, cara, eu vou bater em tantos robôs. O que acharam? Foi demais, né? Eu lutei com um monstro e com um robô. Ah, cara, ser super heroína é demais. É, a gente viu tudo porque a gente tava lá. Você tem as tarefas e o dever de casa pra terminar. Ih, você tinha que ter feito o jantar a semana inteira e não fez. Vai logo fazer o jantar! Ai, cara, tá bom. Eu faço jantar. Vamos pedir uma pizza só por precaução? Não, dá uma chance pra ela. Jantar. Super heróis não fazem jantar. Nem tem tarefas. Eu quero lutar com monstros e robôs. Ai, elas não podem mandar em mim. Esperei minha vida inteira pra ser uma super heroína. Não vão estragar minha experiência. Não! Não vou deixar! Cheiro de manteiga. Honrar manteiga derretida. Você? Mas como? Eu te derreti pelo ralo. Verdade. Mas o esgoto vai dar no mar. Manteiga derretida. aproximar de nosso ralo. Pelaoper confeitante. À no mar. Por aí. Tipo três. Bem, eu acho bem prontazo com você. E assim desse mensagem que eu别i com todos vocês que vocêwendou �os 4 bullets. Tiva 40 front.